Fala cambada de camaleão com Vitiligo, esses tempos eu fiquei ouvindo bastante a trilha sonora de Pokémon, até que chegou a tocar umas músicas das batalhas mais épicas nos jogos, e eu pensei comigo mesmo e me perguntei por que nunca fiz um vídeo sobre as músicas de Pokémon, e cá estou eu pra trazer um top 5 músicas dos vilão de Pokémon, porque é isso que deu vontade de postar e foda-se, então sem enrolar vamo lá. Xair Mayrose Sim, o Elon Musk de Pokémon, que tentou racionar energia das Dinamats, e invocou um dragão do Capiroto, que ficou destruindo a região, porque na cabeça dele era mais fácil fazer isso do que construir uma usina hidrelétrica. A música dele já começa com um puta coral progressivo pra dar aquela sensação de fudeu meu parceiro, é a mesma sensação quando um titã colossal aparece na muralha da sua favela. É a mesma sensação de quando você chega num chefão do Dark Souls com a vida baixa. E quando a música tá rolando fica esses acordes sincronizados pra deixar a tensão na batalha, junto com esses corals de fundo, e depois dessa transição a música fica parecendo fase de God of War. Até que chega no final, volta a aparecer algum jogo daqueles estilo que você tem que ficar caçando espírito no cemitério, porque o protagonista é um gótico trevoso, e não tem nada melhor pra fazer. Resumindo, essa música é do caralho, por isso entra nesse top. Vamos continuar. Lissandre Em quarto lugar eu boto a música do vilão com cara de babuíno, líder daquela equipe flopada de Carlos. Embora quem realmente saiba o que ela representava colocaria ela em primeiro, se isso aqui fosse um top dos vilões em si. Mas como estamos falando só da música, eu deixei a do Lissandre em quarto lugar simplesmente porque ela já começa botando aquele clima de quando o metrô tá chegando na estação lotada e vai rolar buriga. Logo em seguida a guitarra descarrega o som pra deixar a batalha épica. E na segunda parte fica esses vocais de fundo, como se fosse uma alma tortuada. A propósito eu tô fazendo das músicas originais de cada jogo, sem considerar os remasters de outros jogos. Porque infelizmente em Ultrassum e Moon eles estragaram essa música do Lissandre, deixando ela parecendo uma fase de castelo do Mario. Basicamente também porque é a única música de vilão que tem rock, por isso deixo em quarto lugar. Volo Em terceiro vem a música do tataravô macumbeiro da Cynthia. Simplesmente essa música cai muito bem quando você passa o jogo inteiro explorando a região, resolvendo o problema dos pokémon de ouro putaço. Lá e coletando as placas do Arceus. Pra esse arrombado revelar que tava usando você o tempo todo. E revelar que as placas era pra ele completar o ritual de macumba dele. É por causa do piano que se destrói nessa música e deixa ela bem mais adaptada pra situação ponto nessa hora de sentimento de traição. Junto dessa música só vem lembranças de tragédia. Ou então passam flashbacks das guerras do século passado. Mas se você for ucraniano, você lembra do dia de ontem mesmo. Saíros Simplesmente essa definitivamente merecia estar aqui por ser a mais completa. Ela tem introdução sombria pra combinar com a psicopatia desse vilão. Que simplesmente quis criar um novo mundo pra ser. Deus e foda-se as consequências. Tem um riff continuo de baixo. E bateria com cornetas pra mostrar a dificuldade que esse vilão é depois da Cynthia. Claro que o pianinho de fundo pra destruir qualquer sonho ou esperança que você tinha na sua jornada. Mas o principal é quando chega na metade da música e vem pra esse solinho. Nessa hora você já botou seu H.M. Slave na batalha pra morrer. Enquanto você usa revive porque ele já matou seus pokémon mais fortes. E assim a batalha recomeça repetindo ela mas continuando érica. Em questão de construção musical eu deixaria essa aqui em primeiro. Mas tem motivos pra ela estar em segundo. Porque lá vai a música que deixou em primeiro lugar. Getsys Creio que a música que merece o primeiro lugar. Também é do vilão que eu deixaria em primeiro num ranking de crueldade. E de personagens mais malignos de pokémon. Esse cria é pior que o próprio Giratina. Essa música foi feita pra você ouvir olhando pra essa cara desse caolho. Sem tiros pelo do cu arrepiar e sair correndo pra sua mãe dizendo que tá com medo. Basicamente a composição dela são maioria batidas. Mas as batidas na velocidade que seu coração fica. Porque esse cara tem uns pokémon que deixa sua equipe na havaiana. E pra completar a desgraça o refrão fica com esse coral de demônios falando o nome dele. Onde você já sabe que se perder vai virar jogador do Vasco. Pra piorar em Black White 2 os cara deixaram a música mais frenética com uma guitarra de fundo. E aquela sensação de eu vou cagar na calça alguém me ajuda. E também porque as músicas da quinta geração não tem como bater de frente. Elas simplesmente combinam perfeitamente na situação e com o ambiente. Principalmente em batalhas como essa. Mas é isso. Esse foi o top 5 música de vilão de pokémon. Se gostou deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta qual seria seu rank. Compartilha esse vídeo pros seus amigos. E entra no Discord que agora tá bem mais foda e bonito. Entrage lá que em breve vou lançar mais conteúdo usando o servidor do canal. Eu vou ficando por aqui. A seus abençoem vocês e os defenda de giratina. Adeus e fui. Eu vou ficando por aqui. 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 Eu vou ficando por aqui.